Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal e chegou a hora da qualificação como nós combinamos né, hoje a tarde qualificação e a noite uma corrida de 50% que eu vou fazer daqui a pouco vai ser complicado galera, vocês vão ver como vai ser complicado pessoal, como os vídeos seriam muito rápidos se fosse só a qualificação né bem que a gente não tem muita coisa pra mexer, eu deixei o treino livre 3 aí pra gente dar uma volta junto na pista e quem sabe até acertar um pouquinho né, pra gente curtir esse momento né, conseguir já fazer todas as pontuação que precisava isso é muito bom pra gente tá, vai abrir muitas opções de peça e tal, melhorar bastante a moral da equipe tá uma coisa que me preocupou é o gasto, o treino livre que eu ando de boa já gastou 5% do MCI cara, então a gente vai sofrer, é aquele negócio, olha só, 5 do controle eletrônico são os dois que eu arrebento cara, os dois que eu arrebento impressionante cara, acelerar demais, gasto MCI, nem acelerei muito cara, percorrer superfícies irregulares é, eu sou meio zebrão mesmo, aí danifica esse aqui, beleza? Deixa eu até dar uma olhada no câmbio o câmbio é câmbio de teste, pode usar outro né, então vamos lá galera, vamos pra vamos pro treino livre 3, depois a gente vai pra quali junto, beleza? é, eu já vou aproveitar agora, nesse treino 3, já pedi o like de vocês porque eu tô colocando a luva do like galera quando eu coloco a luva do like, você sabe que o dedo não segura né, começa a tremer, vai lá no like e aperta mano vocês estão ligados né, então vamos dar uma voltinha, até pra mostrar pra vocês mais ou menos como eu vou fazer a volta vamos dar uma olhada aqui na, no nosso setup também né, deixa eu só entrar aqui no nosso setup pra dar o último acertado ó, fiz tudo tá galera, então ó, ganhamos bastante bônus aí em relação a isso é, deixa eu dar aqui, eu tô saindo dessa forma cara, os carros estão exigindo mais asa, principalmente agora no começo sabe, é, tô dando uma mexidinha aqui, deixando um pouquinho mais, mais preso e basicamente ele vai sair dessa forma tá, deixa eu colocar agora, vamos lá, vamos pra pista então eu vou colocar aqui pra gente ir pra pista, a gente não viu essa saída como é que é também, vamos dar uma olhada né é, sair de boa, vamos sair de boa, dar uma volta na moral ah, não vai sair assim, queria que ele saísse do boxe mano não, vamos ter que voltar, vamos ter que voltar mano eu vou querer fazer de novo, peraí, peraí, eu vou querer fazer de novo até pra gente ver como é que tá a saída de boxe dele, vamos voltar aqui vou voltar pra garagem, gastar mais motor aí não, não gasta nada não vamos só ver aqui como é que vai ser essa saída dele Vamos ver, ó Ir pra pista Sair Só pra ver se me deu alguma coisa, né Vai lá e sinta a pista Até a fala dele, beleza Nossa equipe Mostrando tudo aqui do lado, né Olha aí que show É, não mudou nada, bem parecido, né Não tinha visto, tava curioso Então vamos lá Aqui tá dando pra gente mexer, vamos fazer uma volta padrão Só pra gente ver como que a gente vai estar na corrida E já acostumar um pouquinho com a luva também Vamos lá Quero ver como que a gente vai sair Fazia tempo que eu não tava usando a luva Porque ela tava pra secar Aqui é um campeonato de kart, né Final de semana, tiramos o segundo lugar, né galera Você já sabe Bem redondinho Tudo na moral, tudo liberado Tentar não travar nada Vamos ver como é que vai ficar Aí na próxima volta a gente força tudo aqui, tá Deixa eu até baixar aqui um pouco a potência Pra gente não gastar o motor Isso não vai acontecer sempre, tá galera Mas é porque vocês estão muito curiosos Pra ver o que mudou, né Talvez as pessoas vão naquela correria Já de mostrar uma porrada de vídeo pra vocês Às vezes escreve A gente acaba esquecendo detalhes, né De coisas bacanas pra mostrar, tá Vamos lá, só tem padrão Vou pra volta rápida aqui Só pra gente ver Vamos ao volta rápido O combustível está acabando Já foi quase tudo Venha para os boxes em duas voltas Sem usar nada Só voltar rápido Só voltar rápido Talvez esse pneu seja usado Pra ir em linha reta ali, tá galera Pra ir em linha reta Forma uma reta na tua cabeça Quando você estiver vindo de terceira pra segunda Você vira Então vai travar a roda lá De novo escapou muito um pouquinho É, falei pneu bem usado Por isso Isso aí a gente corrige na hora da corrida Na hora da quali também Então tá aí galera Mais ou menos Não tá com potência total, né Ainda não tá com pneu show Assim de bola, tá Mas a gente tá basicamente com Abandonar a sessão A gente tá basicamente com 1,29 eu acho que pra quali, tá 1,29 pra quali Então vamos ver como é que a galera vai sair agora Celular não para, galera Meu celular não para Vou ter que virar aqui Vamos lá, vamos lá A corrida terminou Então vamos rever o nosso top 3 Pérez, Verstappen e Daniel Ricardo Se o treino de hoje servir como termômetro Vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1 Vai, 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 vai Falei pra vocês Tudo bem Eu tô correndo contra o Drugo, né Drugo é bom, mano Mas caraca Qual é a sua opinião? Parece que você se concentrou bastante em pesquisas e desenvolvimento nessa temporada Vamos focar no chassi um pouquinho E a durabilidade também Ótimo Hoje ficamos por aqui A gente tem que focar nas coisas Durabilidade, a gente já viu que tá dando problema E não adianta a gente tá com uma bomba de motor E não conseguir fazer uma curva bacana Falta achar o setup, cara Falta achar o setup, galera, tá A gente ainda tem que trabalhar muito pra achar o setup certo pra gente Não gosto de procurar o setup dos outros não, tá, galera É que eu acho que o setup é uma coisa muito particular Então a gente tem que achar e fazer o seu próprio setup Vamos lá Vamos pra quali Vai direto pra quali agora E depois a gente vai dar um tempinho E a gente começa antes de começar a corrida aí Então vamos lá Vamos pra qualificação A gente vai tomar um pau, velho Eu tô vendo que a gente vai tomar um pau Eu vou fazer o meu possível, tá, cara Mas vocês viram que não tá fácil, tá Então vamos pra qualificação completa aí Não tem nada o que mudar Não tem nada o que fazer Vamos lá Vamos junto, vamos junto Só pra ficar mais legal o vídeo, né, galera Porque senão fica muito rápido, cara E vai que eu saio logo no Q1, né Eu falei, pô, vou fazer um vídeo de 5 minutos pra galera Aí não tem graça, né Vamos lá, galera E essa hora é o momento que eu peço o like Com a luva do like Só que hoje eu pedi antes Olha que capacete bonito, velho Então é isso Vamos lá Vamos lá Vamos pra pista Vamos fazer a nossa melhor volta Vamos sair no final E vamos ver o que a gente consegue fazer aí Vambora Pessoal, a gente vai só passear, tá Esse cara fazendo um 27 Não tem 27 não tem Tá vendo? Vamos lá Isso aí tá boa Não é, gente 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falei pra vocês, cara. Negócio difícil. 1,25, mano. Doente. Vocês estão doentes, velho. Vocês estão doentes, mano. Não se faz isso com os amigos. Walter e Brochas em primeiro, cara. O Drogo deve ter me dado um couro. O Drogo é muito bom, né, cara? O Drogo fez 1 segundo na minha frente. 1 segundo na minha frente, praticamente. 1,27,8. É isso aí. Vocês vão soar muito. Mas é bem na frente do Rafa, mano. Ó, quase a gente pega aqui o Silvio, né? Mas é isso, cara. Essa é a realidade. Isso que vai ser legal. Sofrimento, correr atrás, corrida de 50%. E a gente vai brigar por cada posiçãozinha, tá? Isso é o que eu quero pra gente, tá bom? É essa dificuldade. Tá muito bom. Tá muito legal. Beleza? O que importa é a diversão. Galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Vou gravar agora a corrida e vamos ver o que vai acontecer, beleza? Às noite e meia da noite, 50%. Vamos ter que fazer um super undercut. Saber cuidar bastante do pneu. Tentar ultrapassar o máximo na corrida. Cara, vamos tentar fazer o possível. Vamos fazer o possível pra gente conseguir um negócio bacana durante a corrida. Não vai ser mole. Não vai ser mole. Vai ser difícil. Primeira corrida sempre é difícil. E a gente espera progredir com o carro, beleza? Se preparem, galera. Deixa o like, comenta. Tamo junto. Até a noite. Valeu.